Olá, eu sou o PIL. Para melhor compreensão, as palavras em inglês serão repetidas duas vezes pelo narrador. Se preferir, pode repetir as palavras em voz alta com o orador. Vamos começar. Gandak Bug Bug Gandak de Bucatari Cockroach Scarabeu Scarab Garganita Ladybug Flutura Butterfly Asbura Fly Tantar Mosquito Mosquito Liblula Dragonfly Dragonfly Licoerci Firefly Firefly Vierma Maggot Maggot Purice Flea 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 Humida Caterpillar Caterpillar Gandak Bedbug Bedbug Cartita Maul Maul Padua Padua Woodlouse 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 Flutura Butterfly 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 Albina Bee Viesp Wasp Graier House cricket Centipede Centipede Fornica And Lacusta Grasshopper Chaffir Cockshafer Ghandicolorado Colorado Beetle Lacusta Locust Bondar Bumblebee Bumblebee Acariã Mite Mite Mantis 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 Paiangendiapa Waterstrider Waterstrider Viesp Hornet 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 Graier Cicada 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 Horsefly 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 Tremite Termite Termite Paiangem Spider 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 Paduche Louse 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 Musca Alba Whitefly Whitefly Fluturel de Matase silkworm Silkworm ieron biped Rhinoceros Rhinoceros Beetle É o fim da nossa lição. Se gostar, pode partilhá-lo com os seus amigos, gostar ou subscrever o canal. Vejo-o no próximo vídeo.